Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A Elaine Karim tinha pelo menos 3 anos na corporação, deve deixar agora a corporação e, claro, não voltar mais. Nós vamos conversar com o corregidor da Polícia Militar, o Coronel Ricardo Lima, que traz mais informações a respeito deste caso e de outros também investigados pela Corregidoria da Polícia Militar. Bom dia, Coronel. Todas essas acusações, elas se confirmam contra a Elaine? Não, de fato, a Elaine Karim respondeu a um processo administrativo disciplinar em virtude exatamente dessa autuação em flagrante, a que ela foi submetida em janeiro de 2014 deste ano, em que ela foi autuada por estelionato, roubo qualificado e furto. Então, o que restou provado realmente dentro do processo foram essas três acusações. É o que se confirma. Há outros casos também em andamento aqui na Corregidoria da Polícia Militar, Soldados. Isso tem sido comum. A Polícia Militar tem trabalhado intensamente para tirar essas pessoas da corporação. Certeza. Todas as denúncias que foram registradas contra policiais militares foi determinada a instauração. Na Corregidoria da Polícia Militar hoje não existe um boletim de ocorrência ou uma requisição do Ministério Público ou uma denúncia de Comissão de Direitos Humanos ou uma requisição, uma solicitação da própria OAB que não tenha sido apurada pela corredoria. Então, nós temos vários processos que estão em andamento mas como tem que ser respeitado o princípio do devido processo legal da ampla defesa do contraditório, demanda algum tempo mas todos eles estão em andamento e certamente daqui a alguns meses, alguns dias a Polícia Militar dará resposta à sociedade daqueles que transgrediram as normas da instituição. No caso da Elane, a Polícia Militar recebeu inclusive denúncias da própria população que a viu nesse tipo de ação. A Polícia Militar, ela acompanha todo o seu efetivo e nesses casos de uma denúncia da Polícia anteriormente a Polícia também já vem investigando já tem informações, Coronel. A gente pergunta isso porque, de certa forma uma informação dessa, ela acaba arranhando a credibilidade da corporação diante da população. Exatamente. O acompanhamento ele é feito diário pelos comandantes das tropas, operacionais dos batalhões os próprios companheiros que agem dentro da legalidade não aceitam aquele companheiro de farda que exerce o ilícito funcional e debanda para o lado do crime. Eu sempre digo que a ação do homem, ela é uma ação do DVC Existem os regulamentos, os regramentos mas o homem toma a decisão de fazer ou não fazer Então nós fazemos esse acompanhamento e uma vez praticado o ilícito funcional a Polícia Militar instaura esses procedimentos para resgatar inclusive a credibilidade que foi arranhada como é o caso agora com a expulsão desta Policial Militar O Tiago tem uma pergunta do estúdio, pois não Tiago? Eu gostaria de saber do Coronel como é que vai se dar como é que vai se finalizar na verdade esse processo contra a soldado Ela entrega a farda, entrega a arma Ela é obrigada a fazer isso Ela vai espontaneamente ou coercitivamente A polícia vai até lá e toma tudo E quando isso vai se dar? É um processo normal Ela se encontra ainda no primeiro batalhão servindo Ela foi notificada para amanhã comparecer à Corregedoria E o processo praticamente já está finalizado Com essas determinações será recolhido a sua identidade funcional o seu fardamento porte de arma de fogo e ela será extirpada da folha de pagamento do Estado porquanto não é mais servidora militar Muito obrigada ao Corregedor da Polícia Militar ao Coronel Ricardo Lima pelas informações Lembrando também, Tiago ele passava essa informação anteriormente Além desse processo administrativo aqui na Corregedoria da Polícia Militar ela também responde a um processo criminal na primeira vara Tiago Vamos esperar para ver se o processo criminal vai culminar culpando também essa pessoa que deixa de ser soldado a partir de amanhã, deixa de ser uma policial militar e passa a ser uma cidadã comum